Ou fala as coisas, não dá problema, né? Então a música mesmo aí de uma cantora famosa, né? Que pelo visto tá chegando aí, pelo visto foi pra impulsionar um negócio, uma questão de música, eu acho. Acredito que foi isso. Com certeza já viram aí falar em relação a esse assunto. Até postou em relação a questão de anticristo e tal. Com outra som, onde tem no outra som lá um bebê, que tem até cauda, né? E a cabeça é de uma forma diferente. Então tipo assim, são coisas que a gente vê que até parece que é normal. Até tem uma pena aqui, gente. De que que é essa pena? Parece uma pena de galinha, né? De que que é essa pena aqui, bebê? Galinha, né? Ó, não pode comer não, moço. De que é só pena de galinha. Então é uns negócios, vou falar com vocês a verdade, que é complicado. Aí, e agora mesmo que tá acontecendo agora não, já tem um tempo, né? A polêmica aí envolveu o Will Smith, envolveu a mulher dele, envolveu o filho dele, envolveu o Justin Baby, envolveu um monte de ator aí, gente. Um ator não, cantores, né? E atores também. Então, envolveu muita gente. E isso aí automaticamente impulsiona fácil, fácil. Aí eu fico pensando, que doideira, mano. Que doideira. Vem, vem, vem. Vem, todo mundo. Vem. Aí fica aí por enquanto. Soltar a outra ali pra me dar uma... Uma limpada aqui na frente também. Então eu fico observando essas coisas, que já há bastante tempo eu venho observando. Olha o que a cachorra fez, bicho. Se irritou, destruiu tudo. Olha aí. Onde é a chuva? Aí é ruim. Aí é ruim. Então como que a gente põe a caminha pra ela? A caminha pra ela detona com tudo. Ei, índio, viu? Olha o coqueiro. Eles mordeu o coqueiro, cavou ali. Mas esses cachorros, esses dias, tá daqui a gente. E eu até tinha falado no outro vídeo, né? Em relação a deixar uma cacheta, deixar alguma coisa pro cachorro. Ai, meu Deus do céu. Toda hora, telefono, não para. É outro número agora. Uns números mais doidos me ligando. Aí. Deixa eu ver aqui. Aí é o seguinte. Vocês que acompanham o canal, se possível, mesmo que você não receber notificação e tal, entra no canal pra poder ver se tem vídeo novo. Você pode ver nos jornais, por exemplo. Nos jornais, a grande maioria só passa coisa ruim. Vocês já repararam? A grande maioria só passa coisa ruim. Então, por quê? Porque as coisas ruins no mundo, elas são mais impulsionadas. Coisas boas, não. Então, isso tinha que mudar, entendeu? As coisas boas, acredito, que deveriam ser mais impulsionadas do que as coisas ruins. A mesma coisa é música. A música é o principal. Porque tem muita informação que entra na casa das pessoas, pelo rádio, pela internet, pelo YouTube, por qualquer lugar. Que as vezes aquela influência não é uma influência boa. Aquela influência pode ser uma influência ruim. Hoje em dia tem que entrar em filminho de criança, que se você for, você deixa lá a criança assistir e sai de perto. Você não está prestando atenção. Mas presta atenção no filminho. Porque as vezes sua criança e seu filho estão assistindo. As vezes tem tanta informação, tem tanta coisa naquele filminho ali, que está passando mensagens subliminares. E seu filho, as vezes está ali assistindo aquilo e aprende certas coisas que você nunca ensinou e nem imaginou que ele iria aprender tão cedo. E as vezes não são coisas boas não, as vezes são coisas ruins, entendeu? Então hoje em dia temos filminho animado, tem que tomar cuidado do que realmente está assistindo. É diferente do filme de antigamente. E hoje em dia o errado está se tornando normal e o pessoal não está prestando atenção nisso. Porque a indústria manipula. Ela faz você comprar algo que você não precisa. Ela faz você achar normal algo que não é normal. E cada vez mais está indo para esse lado. Por quê? Porque esse lado é o lado que realmente é mais impulsionado. Então é o lado que vai ser mais visualizado. Por quê? Pare e pensa comigo. As pessoas só visualizam algo se elas verem. Elas só assistem algo se elas receberem o conteúdo. E se elas estão recebendo o conteúdo, é porque a plataforma está mandando. E se a plataforma está mandando, é porque é aquilo que é para o mundo ver. Então é uma coisa ligada na outra. Entendeu? Uma coisa é ligada na outra. Então cada vez mais o nicho é algo que querem que as pessoas verem e assistirem, mais aquele nicho vai ser impulsificado. Então tudo tem uma manipulação. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. O canal nosso aqui mesmo, como vocês estão vendo aí, até gente que é inscrita no canal não recebe mais notificações. E o canal nosso tem o quê? Tem nada demais. O canal nosso tem nada demais. O canal nosso é simples a ter demais. Até os vídeos são simples a ter demais. Olha para você ver. Você está aí nesse vídeo até agora assistindo, eu batendo um papo com vocês e limpando aqui o canil, pegando bosta, plantando coisa. É um canal simples, entendeu? Hoje em dia muita gente não sabe nem nada disso. O cara simplesmente muitas vezes faz o que a maioria está fazendo. Porque é isso que realmente vai para frente. E aí é ruim, né? É muito ruim. Tem muita coisa que com certeza você viu na internet que é coisa errada. E é tratada e considerada como se fosse certo. E se alguém falar o contrário, aquela pessoa automaticamente aparece um monte de gente criticando e falando um monte de coisa em cima. Por quê? Porque querem que as pessoas fiquem caladas. Hoje em dia um pai não pode corrigir um filho, um professor não pode corrigir um aluno. E tem muito professor que está de uma forma, infelizmente, como se diz, num sistema que na realidade foi induzido a ser da forma que ele é. Não porque ele realmente quer, mas é da forma que ele aprendeu ser. Então, hoje em dia, a gente está vivendo tempos onde, dependendo se você tiver uma opinião, a sua opinião tem que ficar só para você. Só. E mais nada. Agora, se for uma opinião que fortalece o erro, aí sim você pode apoiar o tanto você quiser. Porque você está apoiando aquilo que a maioria quer. Hoje você não pode achar nada feio. Se você acha alguma coisa feia e posta, ou eu não gostei disso, esse negócio aqui é feio demais, não sei o quê, fala alguma coisa, automaticamente você recebe um monte de crítica. Então, você tem que falar que o feio é bonito, e muitas vezes o bonito é feio. Você tem que falar que o certo é errado, e o errado é certo. Então, dessa forma, muito você pode reparar que não vai ter problema. Então, a gente fica observando tudo isso, todas essas coisas, e temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Eu vi aí mesmo, algumas pessoas que às vezes se envolvem em polêmicas, assim, de uma hora para outra. E aí a internet cai em cima mesmo. O pessoal na internet aproveita o problema daquela pessoa e cai em cima, falando um monte de coisa. A pessoa não estava nem lá para saber realmente. e aí fala um monte de coisa, né? Por quê? Porque o povo está falando mal, então vai falar mal. Não vai falar bem. Vai falar mal. Então, é difícil. Hoje em dia, está complicado. Inclusive, mesmo a questão dos jornais. Como eu estou falando, você acha que no mundo não acontece nada bom, não? Acontece, ué. Por que não impulsiona? Porque nos jornais, você pode observar, por que eles não falam sobre as casas, auto-sustentável. Como fazer uma casa do zero sem usar praticamente quase nada de construtora, usando apenas terra e... Composimento, né? Composimento. Terra e cimento, por exemplo. Compactação, para poder fazer blocos, tijolos. Vem. Vem. You. Digem.